Música Santa Mariana hoje, aqui no Paranazão Choveu o dia inteiro, mas agora a noite até a lua veio para a festa E a capivara veio para a festa Uma estrela sorriu à toa Deixa eu pegar uma coisa que você está correndo Não, pode pegar tranquilo Aí, lembra? Bandeirante Aí, bandeirante, lembra? Foi dois mil e seis 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 Ah, quando nós voltamos lá Olha o acidente seu O negócio do acidente de serra Acidente Já foi com o ônibus lá, né? Olha aí Que legal Olha o primeiro cachorro Pode te ver Tudo de bom Obrigado O meu barro Minha roupa Meu sapato É um lugar Não, 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 não Não, não, não Só você Pra me fazer feliz É a luz do céu É a luz do céu Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo falo coisas que eu não sou Mas depois eu me entrego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tem medo de pensar em te ver Eu preciso aceitar que não dá mais Para separar nossas vidas E nesta loucura Quem não quer Pode guardar a parede Eu me afasto e me afasto Eu me afasto e me afasto Eu me afasto e me afasto e me afasto e me afasto Eu me afasto e me afasto e me afasto Agora já nem sei o que fazer